E voltava o Wilson, voltava o telespectador, voltava toda a audiência para dizer que o Arto da partida viu muito bem quando numa altura o Inde tentou provocar pelo lado direito onde ataca a sua equipa infelizmente. Foi derrubado pelo defensor da equipa do Barcelona de Boitoli. O Arto Capungula árbitro dos... Estava muito próximo da jogada e não teve dúvida a juizar este lance. Certamente as primeiras pinceladas do Neguinho Sácea. Neguinho, o que é que faz este jogo? É em próprio balacardia com um jogo muito intenso. Exatamente, jogo das multidões. É um jogo que envolve o Barcelona do Boitoli e também o misto do CR7 do Maírico Pululo. Dois presidentes com muita garra no futebol de rua. Amo super impedente neste jogo, até por cima, a esta parte da casa. Está bonito! Está bonito! Fazer o primeiro mamamadou E o outro Capungula Responde com saldo Toma Lucas de fora com a família É uma forma De agilizar no ar do Capungula É uma forma que está A caracterizar no futebol de rua Quando o jogador faz um movimento Curito, Capungula responde também Com uma maneira diferente Manda saldo para o público Senhor campeonato, muito obrigado O segundo dia da sua infone O garrola na bola está com o Lucas dos 300 Vai na Luka Vai na Luka Vai na Luka, vai na brincando Até parece aquela música bonita O RRRABAS O RRRABAS O RRRABAS O RRABAS IMPOTENTE O Lucas dos 300 Avisou, mas não avisou Exatamente, avisou Mas não avisou, Lucas dos 300 Um grande jogador Com um bom pontapé muito forte Físicamente muito forte E também consegue chutar Com muita possibilidade E infelizmente para ele A bola não avisou Mas infelizmente para a equipe do Barcelona Do Boiton foi melhor O Hider já passou Passou para o primeiro Vai na passada O time já fechado O Luiz da partida O Negrinho É a dupla Técnica e sensibilidade Toma lá Toma da arca Bom gol Árbitro dos profis Viu muito bem Esse caso O Ideve Quando tentava Calvatar Pelo menos do meio campo Onde ataca A sua equipe E infelizmente O defensor da equipe do Barcelona Do Boiton Dificou É o Santo Leandro Está em serviço Obrigado Nós temos a paz Da vida Grande desfordo Vai na roda Piano Vai na baila Passa para quem Para a sua colega Já estamos em direto Transmitindo para o mundo Percebendo para o Celestino Passa primeiro Vai na Celestino Vai bailando Tenta um remate Não sai Persistência É não A foda Passa para a sua colega Já é o remate Para a sua Para fora É o Santo de Cali Branco Faz o remate Para a sua Para a sua E é Pum No pé É indicado Já não me Põe Já não me A formação Do Barcelona Depois Deixou para Cali Branco Cali Branco Mas já é disponível Para quem Para a sua Com a Deixou No pé Para Cali Branco Organizando o jogo Numa Troma Desaproga Numa Desaproga Numa Desaproga Imagino Fransino Numa Que Também Usou Por muito tempo A gente A família A foda Deixa Livra Livra Para a forma No Barcelona No Boito Vai na garota Vai na Agora sim Muito Tapa E ela Se muito No Boito Futebol Clube Vai na Para o Barcelona Vai na No Boito Disponibiliza Para o Cari Branco O garoto Voltou Fibola Na instante O garoto Mostrou Que Deixirica Tempo Nungosa Pensa Para que Disponibiliza Para o sol Com a 4 Na A formação Do Barcelona Já por uma Menina Bela Só com Garoto No Indene Cabelo Espitado Tricoteia Passa o primeiro Passa o segundo Com a Formação No Barcelona Vai jogar A formação Do Barcelona Com Celestino Vai lá Celestino Garoto Botou Que de boda Tempo Arremate Vira Fora Não sai Está Bonita Valeu O pronto Intervenção Está Com Disponibiliza Para Game Brau Vamos Malongo Vai no Malongo Vai na Garoto Ganha Passa O Jogo De Pergunta Seguiu Um jogo De Pergunta De Responda O Pato Encheu O Deve Tipo Lulo Exatamente Estamos aqui A ver um jogo Muito aberto O Vista Do 07 Está Mais perigoso Próximamente Já É O Seu Quinto Remate Remate Este Aqui Para O Barcelona Do Boidoy Está A Parcela Da Equipa Do Barcelona Do Boidoy E Também O Luka Dos Trezentos Está De Um Pronto Trabalhar A Defesa Da Equipa Do Barcelona Do Boidoy Também Tem Que Trabalhar Para Conseguir Aquilo Que É Salário E Também A Provenário Estender Um Liga A O O Presidente Da Formação Do Barcelona Do Boidoy E A Ser O Dune Patrono Da Formação Do Bicho Do Ser Recebe Alguém Dije Neto Puma Do Neijo Ré E Também É Boa Seguir Tá Puma O E Escreve Já Escreveu Escreveu Primeiro Segunda Negrinho Bote Quem Não SEMPA Escreve A Palavra SEMPA O O Que Está Bonito H Bote É Está Bonito H H H H H H O responsável é por esse lado, o Campeonato, o Torneio Brinca, a Aleia, a Cisfera, a Guerra do Lomão, que está a decorrer aqui no município de Iloana, distrito urbano do Porto, aqui longe, já está quanto tempo, eu soubendo, para dizer que o ato do Cabo Moura, as quatro das confins, está com muita força, quando você vai ver aquela sua gica de evitar, também tem muito atento, enquanto as ações disciplinar, a arte do Cabo Moura não manha, ele aplica mesmo. Certamente é que aplica, porque quem não aplica não avança. Nós somos rapazes da Bíblia Grêmio do Esporto, nós transmitimos as emoções para o Rio de Janeiro, já estamos em direto, e também estender um biga nação, ao fotógrafo da Alton Moçante, o homem da paz da Grêmio do Esporto na rua, o homem que tira fotos inédito, pergunta para ele que vai atuar no Cisão Tribal, e também ao Dízia Gaston Júnior, vai encerrar, o cara vai rolar uma bala para a formação do Barcelona, do Peitão, está com o seu destino, botando bola para o professor com o seu aniversário, já passou para o Bastinho, o Franzinho, do Cisão Tribal, o Noronho, o Chegácio, o homem que tirou pão da bola no clásico, foiando rir, rolar uma bola, pentea, o Atlético de Ronda, veio descaído para o garoto, foi importunado, regreiro. Exatamente foi importunado o jogador da equipa do Barcelona, do Goitoy, porque o defensor da equipa do Mixto, em vez de travar a bola, travou a diversão. Certamente está em vista a partida que a Bungula tinha... ...rapito pela terceira vez. Abraçando a confronto do Barcelona está com Cali Branco. Vem da Cali Branco, mas não sei nada, está em zona de escuro e brisa. Para o 0-0, antes vai me recordar aquele filme 0-0. Estende pra quem novamente pela Cali Branco, o homem que faz o arredoso. O homem que cozinha. O futebol do Barcelona deixa pra quem? Pra um Celestino. Vem da Celestino, botas amarela com calçange em azul. Com cabelo bonito. O cabelo já fazendo um passe bonito pra quem? Pra o Celestino. Disponibiliza. Regula a menina pela nação zona mais defensiva. Quando o Marquinhos e o Leandro está com o Jano. Estão com o Jano. Estão com o Jano. Para quem não tem o companheiro. Estão com o Jano. Estão com o Jano. Estão com o Jano. Vai lá e dá... ...que muito tempo. Vai se estende pra zona esquerda. Antes encontra o Celestino. Selecino deixa pra quem? Para o Cali Branco. Cali Branco vai rodoar a menina. Já estamos em direto na paz da Misa. Grande esporte. Estendor miga dança. A todos aqueles que acompanham a nossa missão. Estendor miga dança o senhor Francisco Antônio da província de Negaba. Eles que estão acompanhando esse grande jogo. Quando transformação do Marcelo de Misa. O senhor recebe. Eu quero pra quem? Para o seu colega PD de Porto. Atenção. Exatamente o passar PD também levando um estresse aqui hoje. A representar aqui o ministro de Misa. Travou o seu adversário. Atenção. Atenção. São todas. Está aí agora novamente. Justo da partida. Interpreter que é livre. Foi importunado o líder do Clube de Londra. O homem que vi vog..." Não! O que aconteceu? Sim! O que aconteceu? Isso ruim. Muito bem. E aí 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 E aí